Você sabia que perder calorias pode te fazer acumular mais pontos que podem se converter em coisas maravilhosas na sua vida? Se você quer emagrecer e acumular mais pontos, esse vídeo foi feito pra você. Hoje eu vou te falar 5 formas de acumular mais pontos. Assista esse vídeo até o final e depois não fala que eu não te avisei. Ai, que festa de alegria! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Pouco, o canal mais rico e dos pontos mais valorizados deste país. Já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações porque esse é o canal que te enriquece de pontos de exclamação. Pontos têm valor, mas pontos unidos jamais serão vencidos. Já dizia minha avó. É por isso que você precisa saber acumular os pontos e como acumular esses pontos juntinhos. Pra ter uma família feliz como a minha, que tem o juro composto, os trigêmeos múltiplos e agora também os dividendos. Se você está chegando neste canal agora, assista esse vídeo para descobrir o que são pontos. Assistiu? Agora sim podemos continuar. Então hoje eu vou falar 5 formas pra você conseguir acumular os seus pontos. Começando pela forma número 1 e a que eu mais amo na vida. O cartão de crédito. Eu já falei nesse canal há muito tempo atrás que se a pessoa é descontrolada, é melhor ela não usar o cartão de crédito porque o cartão de crédito é sim uma excelente ferramenta de controle e de acúmulo de pontos pra quem sabe usar o cartão de crédito. Se você não consegue controlar os seus impulsos usando o cartão de crédito, não tente brincar com isso. Essa é uma brincadeira pra quem sabe brincar com o cartão de crédito. Não sabe, não desce pro play. Mas Natália, todo mundo fala que cartão de crédito você não presta. Como é que eu vou usar isso a meu favor? Cola na Nath que você passa de ano. Se você é dessas pessoas que conseguem se controlar, você vai usar o seu cartão de crédito para acumular mais pontos e acumular todos os pontos que você puder no seu cartão de crédito. Como comprando tudo que você precisa, pode, deve e sabe que é exatamente necessário, com o cartão de crédito assim como eu. Vai na padaria comprar 10 pãezinhos, passa no cartão de crédito. Vai no açougue comprar carne pra família, passa no cartão de crédito. Ou seja, usa o cartão de crédito para comprar o que é necessário. Se você comprar no cartão de crédito, à vista, vão te dar desconto? Depende. Quando eu vou fazer a minha técnica de negociação, aquela do tete-a-tete, pedir pra ver o sistema, eu deixo para usar o cartão de crédito como a minha última arma. Depois que eu já consegui meu desconto, aí eu faço a técnica que você já conhece, que se chama DDL, que é dar de louca. Aí eu falo, ah, tá bom, pode passar no cartão de crédito. Se o lojista fala, não, esse desconto é só para o dinheiro, eu falo, hum, ok. Mas o lojista, em 90% dos casos, ele fala, ok. Ou seja, ele pode dar aquele desconto e pode dar o desconto mesmo no cartão de crédito. Pronto, falei. Ah, aliás, se você quer que a Nath faça um vídeo explicando quando vale a pena comprar à vista ou parcelado no cartão de crédito, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo especial pra você. E vai ter vídeo aqui nessa série só pra te ensinar a acumular mais pontos no cartão de crédito. Fique ligado. É todo cartão de crédito que te dá pontos? Não. É todo cartão de crédito que te fala quantos pontos ele vai te dar por dólar gasto? Também não. É por isso que tem que passar a mão no telefone ou entrar no site do seu cartão de crédito e ver lá quantos pontos ele tá te dando. Mas isso nós vamos aprofundar no próximo vídeo. Segunda forma de juntar pontos. Comprando em lojas ou serviços que tenham algum tipo de conexão com programas de fidelidade. Por exemplo, precisei comprar um micro-ondas aqui para a casa Mipô. Fiz uma busca em todas as lojas para ver o preço. E aí depois que eu vi todos os preços, eu vi qual daquelas lojas com o preço mais barato da internet tinha a parceria com a Múltiplos. Por quê? Porque aí eu consigo acumular duas vezes. Sim, eu pago no cartão de crédito, acumulo os pontos do cartão e compro na loja que tem parceria com a Múltiplos e acumulo os pontos da loja também. A Múltiplos tem parceria com o .frio.com, com a Netshoes, com o Walmart. É muita coisa. O link tá aqui na descrição. Depois entra lá para você fazer uma pesquisa de quais são as lojas que a Múltiplos tem parceria para você também ficar de olho nisso. Presta atenção agora. Você vai para a academia e paga academia. O que você faria se eu dissesse para você, filha, vai andar que você pode trocar a sua caminhada por uma viagem, por exemplo. A Nathália não sabe o que ela fala. Presta atenção. Existe um aplicativo chamado Heartbeat. Você baixa o aplicativo e quanto mais você anda, mais pontos múltiplos você acumula. Você vai lá depois, troca os pontos da caminhada por pontos múltiplos e depois troca os pontos múltiplos pelo que você quiser da sua vida. Sai correndo agora. Momento número 4. Qual é o momento que você mais consegue acumular pontos quando você faz uma... O que significa? Quando você faz uma viagem de avião. Quando você viaja de avião, você consegue acumular pontos com a companhia aérea. A Latam, por exemplo, onde inclusive tem vídeos de quem? Domi Poupe! Quando você voa pela Latam, você acumula automaticamente pontos múltiplos. Mas todas as companhias aéreas têm o seu próprio programa de pontuação. Mas, cuidado! Você só vai pontuar nas companhias se você estiver cadastrado no programa de fidelidade de cada uma das companhias. Viajou e não pediu para pontuar no check-in? Zoou a bagaça. Você não vai acumular pontos. Depois fica muito mais difícil. Então, meu, viajou, comprou, fez o check-in, pede para colocar. Coloca o meu CPF aí, por favor. Geralmente, pelo CPF, as pessoas já conseguem lá no check-in mesmo pontuar. Seja na maquininha, seja ali no tete-a-tete com a pessoa da companhia aérea. A grande vantagem que eu vejo quando eu viajo de Latam e acumulo na múltiplos é que eu não preciso trocar os meus pontos múltiplos por passagens aéreas. Eu posso trocar por uma série de coisas, objetos, experiências. A múltiplos te oferece outras oportunidades. Na maioria dos casos, os pontos das empresas aéreas, que são mais conhecidos como milhas, vão te oferecer apenas pontos para trocar por outras passagens aéreas. Mas aí vai de você. Se você quer viajar mais ou se você quer trocar por experiências. Deus do céu, isso aqui é mágico. Isso é mágico, isso é lindo. Você pode acumular pontos ao investir dinheiro. Eu quase surtei quando vi isso na listinha da múltiplos. Imagina que você conseguiu lá, juntou 10 mil reais. E aí você quer investir esses 10 mil reais. E aí você vai aonde? Na modalmais. Você investe os 10 mil reais no CDB. E aí quando você investe 10 mil reais no CDB lá da modalmais, o que você ganha? 500 pontos múltiplos. Tá bom pra você? Eu perdi até a fala. Pra ficar mais fácil, eu vou mostrar pra vocês como funciona isso na prática. Entrou no site, você vai lá em Junte Pontos. E aqui ele vai falar cartões de crédito, combustível, telefonia, compras online. Que são todos os tipos de empresas que tem parceria com a múltiplos. Aí você quer saber quantos pontos aquela loja te dá. Aí tem aqui embaixo, você já encontra aqui. Ponto Frio.com. A cada um real gasto, você ganha um ponto múltiplos. Na Netshoes, a cada um real gasto, você ganha dois pontos múltiplos. E assim por diante. Tem farmácia, tem rede de aluguel de carro. Tem tudo que você precisar. Recado importante da Nath. A sua pontuação numa loja parceira só vai valer se você comprar através do site da Múltiplos. Mas Natália, o preço vai mudar e vai ficar mais caro? Não. Você pode até checar. Vai antes lá no site da loja, vê o preço. Depois você entra lá no site da Múltiplos com o seu cadastro, que já tem que estar feito. O cadastro é de graça. E aí sim, você entra na loja parceira pelo site da Múltiplos para comprar. Porque senão, não vai pontuar. Se for direto na loja, não pontua na Múltiplos. Entra na Múltiplos, seleciona a loja e depois você compra. Porque assim você consegue acumular muito mais pontos e todos juntos salvaremos os pontos deste país. Mas em ocasiões especiais, essas lojas parceiras podem te dar até 10 pontos por cada real gasto. E isso acontece em algumas situações especiais do ano que a Nath vai te contar nos próximos vídeos. Por isso, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão assassinando prematuramente seus pontos. Tem post no blog explicando com mais detalhes como você consegue acumular mais pontos. O link está aqui embaixo. Vai lá, ficou com alguma dúvida. Deixa sua dúvida aqui que nos próximos vídeos a gente vai pensar se vai responder. Não é porque esse canal tem muitos pontos agora que a gente começou a ficar bonzinho. No próximo episódio, eu vou te explicar, para tirar essa dúvida da sua cabeça de uma vez por todas, como você transfere os pontos do cartão de crédito para um programa de fidelidade. Beijo para você e até o próximo Hipope. Tchau! Tchau!